Olá, tudo bem? Vamos mais aqui para uma dica nossa, uma reflexão. O seu eu do futuro vai te agradecer. Já pensou no Cláudio? Eu penso assim, qual é o Cláudio de daqui a 10 anos? Se o Cláudio de daqui a 10 anos sentar aqui pertinho de mim com o que eu estou fazendo agora da minha vida, ele iria me agradecer por esse esforço? Mantenha, mantenha, mantenha. O seu eu do futuro vai te agradecer. Olha, você pode olhar para o seu passado agora, por que ações que você tomou que o seu eu de agora gostaria de agradecer o seu eu do passado? Pera aí e pense. Não é gostoso pensar nisso? Eu penso nisso direto. Às vezes eu penso assim, eu queria voltar no Cláudio de 10 anos atrás e falar parabéns por você ter se casado, parabéns por você ter constituído família, parabéns por você ter feito aquela pós-graduação. hoje eu estou aqui graças a essas ações que você tomou. Olhe para o seu eu do passado e comece a agradecer o seu eu do passado pelas ações que ele tomou. e pense a sua vida de agora, pense no seu eu do futuro e diga assim, olha, eu quero que o meu eu do futuro, ele me agradeça. me agradeça por eu ter tomado essa decisão. Eu quero que o meu eu do futuro olhe para mim e fale, nossa, que orgulho de você ter decidido, cara, você é o cara. Tá bom? Se você fizer isso, você vai manter os seus esforços e você vai com certeza ter sucesso. comenta aqui assim, o que você gostaria que o seu eu do futuro dissesse para você agora, para o seu eu do presente. Aquele abraço. Fica com Deus. Até.